Jeffrey Dahmer e Naftali Rockefeller, os meus padrinhos, conheceram-se quando Naftali Rockefeller tinha 12 anos e Jeffrey Dahmer 13. Na verdade, eles se conheceram no pré-infantil, no pré-primário, só que eles queriam andar de mãos dadas e os professores e os pais aconselharam as famílias para não os deixarem fazer isso. Eu também fiz isso quando criança, andei de mãos dadas com meus amigos. Aí os professores não fizeram igual os professores de Jeffrey Dahmer e Naftali Rockefeller, não. Os professores queriam matar-me. Os professores de Jeffrey e Naftali eram bondosos, só aconselharam as famílias não deixarem que eles andassem de mãos dadas, instruí-os no caminho que eles consideravam certo, que era a heterossexualidade. Jeffrey e Naftali foram separados várias vezes, mas sempre voltavam a ficar um com o outro. Uma vez, a família de Naftali Rockefeller mandou-o para a Alemanha. Eles não o quiseram mandar para a Inglaterra. Os Rockefellers podem ser britânicos ou alemães. Preferiram mandá-lo para a Alemanha, porque pensaram que a cultura da Alemanha era mais rígida e iam colocar Naftali Rockefeller nos eixos. Não adiantou muito. Foi quando Jeffrey entrou em depressão e começou a beber para anestesiar sua dor. Mas depois eles se reencontraram. Naftali Rockefeller matou 15 mil pessoas nos Estados Unidos das piores formas do possível. Às vezes ele era tão maldoso que ele ia a Miami de carro a 300 por hora nas estradas. Ele ia matando homem a homem inimigo. Ele matava, esquartejava. Aí ele seduzia um homem com um carro frigorífico, com um caminhão frigorífico. Ele ia despejando os corpos todos no caminhão. Aí ele falava assim com o homem. Fica aí, espera aí, não sai. Se tu ficares, eu transo contigo. O homem nem conseguia esperar. A Inglaterra Rockefeller saia do caminhão. Ele começou a bater punheta compulsivamente, que ele era muito desejado pelos homens, que ele era muito belo. Aí ele viajava de Miami até Milwaukee, em Wisconsin. Aí ele era peguete do dono de uma fábrica que tinha um incinerador. Ele jogava os corpos todos no incinerador. Ele matou 15 mil inimigos meus e nunca foi pego. Só que infelizmente ele pegou a seda. Os inimigos dele perceberam que ele era muito apegado à beleza dele e à inteligência. Eles calcularam tudo. Eles passaram ali a seda para destruir a beleza e a inteligência dele. Como querem fazer comigo também. Então eu tenho empatia com o Naftali Rockefeller. O Jeffrey foi para a cadeia. Ele foi pego porque ele matou um homem muito importante, que era judeu. Então deu problema para ele. O Naftali Rockefeller foi para o hospital para cuidar do HIV. Só que quando o Naftali Rockefeller estava no hospital, ele foi fazer uma visita a Jeffrey Dahmer na cadeia. O Naftali Rockefeller saiu do hospital direto e ia a presídios transar com homens. Ele era tão influente que nem existia visita íntima nos Estados Unidos. Mas como ele era influente e esposa de Jeffrey Dahmer, esposo que ele era um homem cis e transava com políticas influentes, os diretores dos presídios deixavam que ela entrasse e tivesse visitas íntimas com homens presidiários. Ele fez a mesma coisa com o Jeffrey. Uma vez Naftali Rockefeller saiu do hospital e foi visitar Jeffrey na cadeia. Jeffrey falou que não aguentava a vida na prisão mais, que era um tédio. E ele tinha pegado prisão perpétua. Jeffrey pediu para Naftali Rockefeller fazer um dos seus feitiços. Jeffrey não era mago. Jeffrey era uma pessoa trouxa como a J.K. Rowling chama. Como ele não sabia fazer magia, ele só era um psicopata, poderline, serial killer. Naftali Rockefeller perguntou para o Jeffrey se ele estava bem. Jeffrey falou, eu não estou bem e eu quero morrer. Eu quero que tu faças um desses feitiços para que eu morra. Eu não posso cometer suicídio, porque senão eu irei para o inferno. Eu já pedi Eschel perdão pelos meus pecados e estou absolvido. Eu quero morrer o quanto antes, Naftali. Naftali Rockefeller ficou triste e percebeu que teria que matar seu marido. Ele voltou, foi ao centro de magia negra, fez um feitiço fortíssimo para o Jeffrey morrer. O Christian Scarver, possuído por um demônio que Naftali Rockefeller chamou, matou Jeffrey Dahmer a duas ferradas. Como que eu posso chamar isso? Um ferro, uma barra de ferro. Deu uma ferrada, Jeffrey desmaiou. Depois ele deu outra e bateu na cabeça do Jeffrey. Jeffrey morreu rapidamente. Foi o feitiço de Naftali Rockefeller, porque o seu marido queria morrer. Ele estava entediado na cadeia, ia perder sua beleza, porque ele estava sem fazer exercícios. Estava a engordar muito, comendo muito, estava muito gordinho. Por isso que naquela entrevista que ele deu para uma jornalista famosa, ele estava até feio. Estava muito gordinho, porque ele estava a perder a beleza. Estava a comer demais. Naftali Rockefeller ficou muito triste, mas ficou feliz porque o Jeffrey ia para o paraíso. Enquanto isso, alguns pastores muito influentes dos Estados Unidos foram visitar Naftali Rockefeller no hospital. E evangelizaram Naftali Rockefeller, usaram a mediunidade. Falaram que Naftali Rockefeller tinha que ir para o céu se ele queria ficar com Jeffrey Dahmer. Naftali Rockefeller aceitou na hora. Ele converteu-se e pegou a cultura cristã. Os pastores não tiveram a força de curá-lo da AIDS. Nem ele queria, porque Jeffrey tinha morrido. Então Naftali Rockefeller percebeu que ele não poderia cometer o suicídio. que ele tinha que permanecer vivendo e morrendo ao mesmo tempo para ir para o seu marido, Jeffrey Dahmer. Os médicos eram tão influentes e tão bondosos que Naftali Rockefeller gostavam tanto dele que eles perguntaram, mesmo sem ser autorizado na lei, se ele queria levar uma injeção letal para morrer mais rápido. Naftali Rockefeller calculou tudo e percebeu que isso seria suicídio. Então ele falou que não queria essa injeção letal, que ele tinha que morrer de vias naturais. Ele definhou. Ele morreu mais gérrimo, com tuberculose, herpes, sífilis. Ele teve dois anos de muito sofrimento depois que Jeffrey Dahmer morreu. E depois de dois anos ele morreu junto com Jeffrey Dahmer e foi para o céu. E depois acendeu ao paraíso, que é melhor ainda. E os dois estão felizes e são meus padrinhos. Ele sofreu muito a perder a beleza, mas ele estava tão anestesiado pelo desejo e o amor por ficar com Jeffrey Dahmer que ele até nem sentiu muita dor nem sofrimento. Ele só ficava triste quando ele se olhava no espelho e estava feio. Foi bem triste para ele. Ele ficava triste, não com dor e sofrimento. Ele morreu rapidinho. Ele estava com pneumonia, estava dormindo. O anjo veio, tirou a alma dele e acordou morto.